O que é o ataque ao dispositivo do ex-ministro Sérgio Moro? A revelação daquelas conversas, daquelas informações sigilosas, aquilo mudou o rumo de uma série de questões jurídicas relevantes, né, Pitompo? Então, um ataque contra uma pessoa mudou o rumo de um país, impactou na vida de mais de 210 milhões de pessoas. E que hoje nós teríamos, para esse tipo de circunstância, na época a lei era diferente, hoje nós teríamos uma pena máxima em torno de oito anos. Como eram três pessoas, tem a sua situação criminosa, aumenta um pouco. Mas isso é suficiente para um prejuízo que possa causar a milhões de pessoas? Por exemplo, um ataque a uma empresa da área de saúde? Não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo com relação a um exame que deveria ter sido feito e o dispositivo não estava à disposição? Ou teve que ser reagendado e a pessoa vai falecer, morrer, por causa daquela circunstância? O que eu quero dizer é que tudo isso hoje está dentro das nossas vidas, nós fazemos parte e não há mais outra forma disso aí. É só enfrentar. O que eu quero dizer é que tudo isso hoje está dentro do nosso país. O que eu quero dizer é que tudo isso hoje está dentro do nosso país. O que eu quero dizer é que tudo isso hoje está dentro do nosso país. O que eu quero dizer é que tudo isso hoje está dentro do nosso país. Obrigado.